Vamos fazer mais um exercício de razões e este é um clássico. Suponhamos que começamos com uma determinada quantidade de fruta. Tenho uma determinada quantidade de fruta. Já voltei isso daqui a nada. Mas sabemos que a razão, razão, sabemos que a razão de maçãs... Vou escrever maçãs com este avermelhado. A razão de maçãs para laranjas, estas cores são muito parecidas. Imaginemos que é igual a 5 para 8. Suponhamos que é igual a 5 para 8. Também podemos escrever 5 para 8 assim. É essa a razão de maçãs para laranjas. Além disso, também sei que, se subtrair 15 maçãs... Se subtrair 15 maçãs... A razão passa a ser de 1 para 4. A razão de maçãs para laranjas passa a ser de 1 para 4. Com quantas maçãs... Com... Vou escrever assim. Com que total... Com que total... E não com quantas maçãs... Melhor ainda. Com que fruta no total... Com que fruta no total ficamos, após termos subtraído... Termos subtraído as 15 maçãs. As 15 maçãs. Com quanta fruta ficamos? Vamos recorrer à álgebra. Vamos assumir que x é igual ao número... Ao número de frutos com que começamos. Com que começamos. Com quantos frutos ficaremos no final? Subtraímos 15 maçãs. Não fizemos nada às laranjas. Então, sabemos que x menos 30... Vou usar aqui uma cor diferente. x menos... Desculpa. x menos 15... Subtraímos 15 maçãs. x menos 15 é igual ao número de frutos com que ficamos no final. Com que ficamos no fim. Sabemos que estas duas afirmações são verdadeiras. Também sabemos que começámos com uma razão de 5 para 8. Sabemos que a razão de maçãs para laranjas é igual a 5 para 8. Foi com essa razão que começámos. Isto equivale a dizer que, por cada grupo, assumindo que podíamos dividir a fruta em vários grupos, com o mesmo número de maçãs e laranjas, isto significa que por cada grupo de 13 frutos... Há 5 maçãs, há 5 maçãs, 5 maçãs e 8 laranjas, e 8 laranjas. É isso que isto nos diz. Por cada grupo de 13 frutos, há 5 maçãs e 8 laranjas. E quantos grupos de 13 frutos temos? Bom, temos um total de x frutos. Se dividirmos x por 13, se calcularmos x a dividir por 13, será igual a... Isto é 13 aqui, isto é 13 frutos por grupo. Temos um total de x frutos. Então, isto equivale à quantidade total de grupos. Isto é igual ao número de grupos. Mas, por cada grupo, temos 5 maçãs. Então, com quantas maçãs começámos? Este é o número de grupos. Por cada grupo, temos 5 maçãs. Significa que começámos com 5 vezes isto, de maçãs. 5x sobre 13 maçãs. 5x sobre 13 maçãs. Bom, mas para cada grupo, também temos 8 laranjas. Quantas laranjas temos, então? 8 vezes aquilo. Por cada grupo destes, temos 8 laranjas. Portanto, 8 vezes isto é 8x sobre 13 laranjas. Muito bem, foi com isto que começámos. Dissemos que, no final, a razão de maçãs para laranjas passa a ser 1 para 4. 1 para 4. Ou também podemos dizer que, por cada 5 frutos, somando estes dois números, há 1 maçã e 4 laranjas. E 4 laranjas. Muito bem. Quantos grupos de 5 frutos temos? Este é o total de frutos com que ficamos. depois de subtrairmos 15. Quantos grupos de 5 temos? Pegamos na quantidade total de frutos, x menos 15, a dividir pela quantidade de fruta que temos por grupo. Isto é igual a grupos de 5 frutos. Por cada um destes grupos, terei uma maçã e 4 laranjas. Com quantas laranjas e maçãs ficamos após termos subtraído 15 maçãs? Subtraí 15 frutos. Pensemos um pouco nisto. Com quantas maçãs ficaremos? Temos uma maçã por cada um destes grupos. Assim, o número de grupos equivale ao número de maçãs. Significa que teremos x menos 15 sobre 5 maçãs. E com quantas laranjas ficaremos? Por cada grupo, teremos 4 laranjas. A quantidade de laranjas será igual a 4 vezes isto. Podemos escrever isto como 4 sobre 5 vezes x menos 15 laranjas. Laranjas. Equivale a 4 vezes o número de grupos de 5 frutas. O que não varia. Reparem que mexemos no número de maçãs, mas não alterámos o número de laranjas. Então, isto, que é a quantidade de laranjas que tínhamos inicialmente, tem de ser igual a isto. A quantidade de laranjas com que ficámos. Há muitas formas de resolver este exercício, mas esta é aquela que me parece mais fácil. Vamos ver se conseguimos calcular agora o x. Isto tem de ser igual àquilo. Não mudou. Então, podemos dizer que 8x sobre 13 é igual a 4 quintos vezes x menos 15. A melhor forma de fazer talvez seja multiplicar ambos os lados da equação por 5 sobre 4. Vezes 5 sobre 4. Vezes 5 sobre 4. Estes cancelam-se. Fica 1. Isto. Aqui dividimos 4 por 4. E aqui temos um 2. Fica 10x sobre 13. 10x sobre 13, que é o que temos no lado esquerdo. É igual a x menos 15. Agora, subtraímos x de ambos os lados. E dá 10x sobre 13 menos x igual a menos 15. Vou descer um pouco. Quanto é isto? É o mesmo que 10x sobre 13 menos 13x sobre 13. Isto é o mesmo que x. É igual a menos 15. Depois, 10 menos 13 é igual a menos 3x sobre 13 é igual a menos 15. Agora, podemos multiplicar ambos os lados da equação por menos 13 sobre 3. Multiplicamos também este lado por menos 13 sobre 3. Escolhi esta fração para que isto e isto se cancelem. Isto e isto também se cancelem. Bem como os sinais de menos. Assim, ficamos apenas com x neste lado. E no lado direito, ficamos com o quê? Os sinais de menos cancelam-se. Podemos dividir 15 e 3 por 3. Isto passa a 5 e isto passa a 1. E ficamos apenas com 5 vezes 13. Isto era vezes mais 13. Escrevi este sinal de mais só para que percebam que os sinais de menos se cancelavam. Quanto é 5 vezes 13? 5 vezes 12 é 60. Portanto, x é igual a 65. Mas não é essa a resposta que pretendemos. Não se esqueçam do que era o x. x era a quantidade de fruta com que começámos. Acabámos de calcular que isto é igual a 65. Mas aquilo que nos perguntam é com que fruta, no total, ficámos após termos subtraído as 15 maçãs. Temos de descobrir com que quantidade de fruta ficamos depois de termos retirado as 15 maçãs. Se começámos com 65 e subtraímos 15 frutos, todos maçãs, ficámos com 65 menos 15, que é igual a 50 maçãs. Não, desculpem. 50 peças de fruta. 50 peças de fruta. É isso que nos é perguntado. 50 peças de fruta. Se quiserem, podem calcular a quantidade de maçãs que tínhamos inicialmente e a quantidade com que terminámos. A quantidade de laranjas ou o que vos apetecer. Mas a pergunta que tínhamos era esta. Com que fruta, no total, não a quantidade de maçãs, com que fruta, no total, ficamos após termos subtraído as 15 maçãs.